Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das coisas pela casa Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Loiga pra me encontrar Bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das coisas pela casa Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tá errada Para essa senhora, louca pra me encontrar Eu fico aqui pensando no que aconteceu No fundo essa verdade não me convenceu Queria tanto ter você aqui comigo João Gomes Me deu uma vontade de chorar, chorei Mas por te amar demais eu já te perdoei Não falo de novo, meu amor, que eu brigo Quem ama pra valer sentir saudade Eu só me preocupei Porque é tarde Se você soubesse quanto eu vou de ciúme Quando você sai com esse teu perfume Dá uma vontade de prender você Não falo de novo, meu amor, que eu vou de ti Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Nem dura um segundo eu sair do teu lado Eu tenho tanto medo, amor de te perder Balança, balança Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Aquela dancinha que a gente gosta muito Vem do ai, 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 vamos lá Ai, 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 balança, balança, balança Ai, 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 senti saudade Menos é mais, tamo no pagode, que delícia Amém Amém Amém